A equipa consegue aquela abordagem ao jogo que, imagino, pretendia, consegue retirar muita baliza ao Porto. Na primeira parte, o Porto quase não incomoda o grilo. O que é que falha para o académico não conseguir depois levar mais além este sonho de taça? Boa noite. O que falha é o adversário com quem nós jogamos contra. Naquilo que eu tinha dito já quando foi da Final Four, que nós devíamos usufruir estes momentos. Penso que na Final Four usufruímos, mas falta-nos um pouco de ambição. Acho que respeitamos ainda mais o futebol com o Porto. Hoje fomos mais atrevidos. Normal também, perante o nosso público. Depois da experiência de Leiria, aprendemos com alguns erros. E hoje acabamos de fazer um jogo fantástico, não tanto em termos de futebol jogado, de jogo bonito, mas em termos daquilo que é uma equipa sólida, uma equipa que sabe o que quer, que sabe como deve fazer as coisas. Acabamos por sair de cabeça erguida da taça. Um resultado de um zero. Mas a sensação que eu tenho, e penso que não estou enganada, é que estivemos, até o último segundo, estivemos sempre no jogo. Hoje os jogadores estavam, além de muito ligados no jogo, percebia-se, parecia que estavam a ter gozo a jogar o jogo. Jorge, isto pode ser a chave para o sucesso daqui em diante, seja lá o que for o sucesso daqui até a final da época? Exatamente, seja lá o que for. É isto. É isto. O nosso projeto passa um pouco por isto. Não passaria por uns quartos de final da taça de Portugal, por uma Final Four. É mais do que aquilo que nós estávamos à espera. Mas passa por isto. Neste momento colocamos o Visão no mapa, o nome do académico é falado, os jogadores são falados, são valorizados, pelo que estamos a fazer e pela forma como estamos a fazer. Acho que, com todo o respeito e respeitamos todas as equipas, nós jogamos olhos nos olhos, seja com quem for. Esta equipa merece ter o fontelo de casa cheia mais vezes, não só quando há jogos grandes de taça de Portugal. Sim, foi um espetáculo bonito. Minha primeira vez no fontelo com tanta gente. Num jogo bonito em que correu tudo bem, tirando o resultado final. Temos que ser nós também a fazer por isso, e acho que temos feito. E sim, deixo um apelo para que domingo, às 14, num jogo de capital importância para nós, que possamos ter uma moldura humana como a dois. Uma nota mais pessoal, Jorge. Jorge conquistou a taça de Portugal cinco vezes. Hoje cai, não a poderá conquistar agora como treinador, pelo menos nesta época. Mas custa mais cair da taça de Portugal do que da taça da Liga, tendo em conta que é uma prova que diz muito sentimental, digamos, para muitos jogadores e ex-jogadores. Claramente a taça de Portugal tem algo de especial. Já não há disputo há muitos anos, mas imagino que não tenha perdido o encanto, e não perdeu seguramente porque, apesar de não a disputar, vejo e tenho um encanto especial. Sim, mas não passava de um sonho. Não passava de um sonho. E não nos fez mal nenhum sonhar. E demonstramos hoje que sim, que poderia ter acontecido. Poderia ter acontecido. Não ponho em causa se o resultado é justo ou não, porque acho que foi um jogo dividido, e que podia ter ido para o nosso lado. E se tivesse ido para o nosso lado, o sonho continuaria vivo.